Então vamos lá, antes que qualquer um me pergunte, onde eu baixo esse PDF e se a live vai ficar gravada? Eu já dei uma dica sobre isso aqui, PDF, ele vai ficar no menu Biblioteca, Opção Lives. Dessa vez tem um PDF, que é essa apresentação que eu estou fazendo, mais um arquivo do Packet Tracer com a minha demonstração prática já feita e configurada, tá? Tem essas duas coisas lá para você baixar. Normalmente isso aqui é apenas para aluno. O que eu vou fazer hoje? Especialmente para quem está entrando aí novo, nunca viu uma live da gente, não participou ainda. Eu vou deixar isso aqui para você baixar hoje, tá? Então fica até o final, que se você não é nosso aluno, nunca acessou o portal, eu vou te ensinar como é que você acessa e você consegue baixar esse PDF aí lá gratuitamente hoje. Somente hoje, tá? É só para quem está assistindo essa live aqui hoje. Então se você está vendo esse negócio do dia 29 do 9, ele vai estar ativo para você. É só entrar lá no portal e baixar, beleza? Gravação. Aí isso aqui vai ficar somente para os alunos, no menu lives, opção gravações, tá? Onde que eu consigo aprender mais sobre esse assunto? Isso aqui tudo começa, né? Quando a gente fala de Cisco, tudo começa no CCNA 200 e 301. Mais coisas sobre link aggregation. Tem o CCNP switch, tem mais coisa complicada do que eu vou falar aqui, tá? Tem muita coisa. Cara, tudo quanto é coisa, existem opções infindáveis, tá? E também nos cursos Switches Ethernet Parts 1 e 2 e no Spanning 3D AZ. Eu também tenho vários vídeos sobre isso, pode ter algum sobre esse assunto no nosso canal do YouTube. E também no blog da DLTEC, que você vai ter os links aqui no final, beleza? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. O Alexandre Couto, de Itaperuna, legal, Lucas, aluno da DLTEC, de Viçosa, formado em redes, trabalha há dois anos na área de suporte, focado em redes e certificação, legal, legal, Lucas. A Liane, em Ibirubá, Rio Grande do Sul, a vizinha aqui, né? Da região sul, né? Nós somos Curitiba. Alexandre Cardoso, boa noite. Guilherme Riguete, professor, tô com o BO de Atertênio aqui agora, vamos ver se já aclarei a ideia. Legal, Guilherme. Guilherme também é nosso aluno, né? O Guilherme Riguete, tá falando que tá com uma encrenca lá com o Etertênio. Bruno Quirino, boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Valeu, Bruno, boa noite. Tiago Alberto, dando boa noite também, de Jundiaí. O Alexandre de Carvalho, boa noite. Mandei uma pergunta no Telegram, ontem tivemos uma dúvida sobre PortFest. Cara, essa semana eu não consegui entrar no Telegram lá pra ver, quero ver se eu consigo entrar sexta-feira ou então final de semana eu vejo lá e respondo. Tiago Querubim, boa noite. Boa noite aí, Tiago. Alexandre, parabéns pelas aulas e as didáticas. Ótimo, professor. Valeu, Alexandre. Alexandre de Carvalho tá elogiando a gente aí. Marcelo Júnior, de São Paulo. Alexandre é de BH. Galera, muito legal ver todo mundo aqui, galera de tudo quanto é lugar do Brasil e a gente também tem alunos de fora, né? Vocês viram que tem uma pessoa de Angola pelo menos aí, né? Isso é muito bacana, tá? Essa diversidade que a gente tem de cidades, regiões, níveis de conhecimento que a gente tem aqui dentro da DLT, que é bem legal. Quem é aluno da gente sabe, participa lá do nosso grupo, né? É bem bacana. A gente tem um grupo aberto também do Telegram, né? Só que aí você não consegue mandar mensagem e tal. Mas a gente sempre tá mandando informação e avisando o que tá acontecendo na DLT, é que é legal entrar. No final eu vou deixar todos esses links aí pra você participar. Deixa eu já deixar aqui, ó. Pra você pegar e ter... Eu falei de blog e tudo mais, eu vou passar no final. Mas deixa eu passar aqui, ó. Esse link, nesse link pre aqui, ó. Ele tem lá todas as informações do blog e tudo mais. Pra você guardar aí pra vocês. Opa! Falando de aluno que estão de fora, ó. Felipe Cardoso, mora em Portugal. Legal, Felipe. Bacana, seja bem-vindo. Você é brasileiro morando em português ou é de Portugal mesmo? Agnaldo Souza também dando boa noite. É isso aí, galera. Quem tá entrando, sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. E nós vamos começar o conteúdo, tá? Vamos começar o conteúdo. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre link. Nossa, que N desgraçado esse aqui que eu fiz. Vou até apagar. Pelo amor de Deus. Link Aggregation. Só vou colocar AGG aqui. Ou lag. Cara, quando eu falei sobre lag e a gente fez uma propagandazinha, eu coloquei um vídeo nas redes sociais sobre lag, a galera confunde com o atraso que dá no jogo, né? Meu filho vive falando. Ah, tá lagando, pai. Tá lagando aqui. O que que tá acontecendo com a internet? Ela tá com problema? O lag não tem nada a ver com isso, tá? O lag é o link aggregation aqui, beleza? Não tem nada a ver com o lag lá do atraso, tá? O link aggregation é o quê? É você conectar mais de uma porta nos switches e fingir que ela é uma porta só, tá? Principalmente para o Spanning Tree, beleza? Vocês vão entender isso aqui. Jóia? Então, vamos lá. Quando você tem dois switches, três switches, quatro switches, não importa quantos sejam, você não quer conectar uma porta só entre eles, né? Porque quem tem uma porta só, não tem nenhuma. Então, a gente tem que conectar mais de uma porta. Só que para um switch suportar a conexão de várias portas, ele precisa de um protocolozinho chamado Spanning Tree Protocol. O que esse cara faz? Ele evita loops de camada 2, tá? Ele evita loops de camada 2, beleza? Para você poder ter uma redundância de uma forma eficiente que não traga problema. Por exemplo, as tempestades de Broadcast, tá? As tempestades de Broadcast podem travar a tua rede. Então, o Spanning Tree, para evitar esse problema e deixar que você tenha redundância, ele deixa apenas uma porta ativa na tua topologia, no teu link, na tua conexão entre dois equipamentos. Os demais ficam desativados, tá? Então, ele monta uma estrutura onde ele escolhe um switch como root. Esse switch root tem as portas deles designadas, quer dizer o quê? Ligadas. E aí, no switch que não é root, ele vai ter uma root port, que é a porta que fica ligada. Ó, esse link aqui tá ok. E as demais portas são portas alternativas ou portas não designadas e elas ficam desativadas, tá? Não é que o link cai. Simplesmente, ele não trafega informação. Mas ele continua recebendo as informações que é o BPDU do Spanning Tree para poder ativar a conexão, beleza? Mas, pô, eu tenho 10 portas, 15 portas, tenho 4 portas, ele desativa tudo e deixa uma só. Não importa quantas portas você tenha, ele desativa tudo e deixa apenas uma porta, beleza? Só uma porta. O que que acontece com isso? Primeiro, desperdício de banda, né? Se eu tenho 8 portas aqui, ó, conectadas entre os dois switches e 7 delas vão ficar desligadas, se isso aqui são 7 portas de 1 giga, eu tenho 7 giga parado. Simples assim. Eu tenho 7 giga parados, não sendo utilizados para nada. Uma outra coisa que pode acontecer é lentidão na ativação do link redundante, tá? Por exemplo, essa porta aqui está ativa, beleza? Essa porta aqui está ativa. Caiu. O Spanning Tree tem que ativar a outra porta. Mais uma porta. Ele vai escolher uma e vai ativar essa porta. Se você estiver usando o protocolo Spanning Tree padrão, ele pode levar até 50 segundos para subir. E quem está aqui desse lado, fica 50 segundos sem falar com o cara que está aqui do outro lado. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um data center. Se você tem um monte de servidor com um monte de VM aqui, ó, ninguém vai falar com essas porcarias aqui por 50 segundos, tá? Se você tem um telefone e estava conseguindo conversando a falar com alguém, ninguém vai falar por 50 segundos, beleza? Se você usar o padrão. Se você usar o Rapid Spanning Tree, o RSTP, isso aqui demora no máximo 3 segundos. Isso é quase que instantâneo, tá? Então, cara, uma dica. Nós não estamos falando de STP aqui. Não estamos falando sobre STP. A gente está falando sobre Ether Channel. Mais uma dica. Não usa STP. Usa Rapid Spanning Tree na tua rede, tá? Não vai usar Spanning Tree. Qual é a solução? Uma das soluções, links agregados ou link aggregation. A gente vai ver os sinônimos que tem. O que é um link agregado? É você pegar todas essas portas aqui, ó, usar um protocolo. Onde faz com que o switch finja que todas essas portas viraram uma só. Então, por exemplo, aqui eu tenho a giga 0 barra 1 até a giga 0 barra 8. Tá? Sete portas. Giga 0 barra 1 até a giga 0 barra 8. Quando eu chegar agora aqui, ó, o switch não vai mais enxergar. O Spanning Tree não vai mais enxergar isso aqui, ó. Ele vai enxergar uma porta agregada. Uma porta só. Eu vou colocar aqui, ó, PO 0, por exemplo, aqui, ó. Tá? O Port Channel 0. Eu vou falar sobre esses termos aqui daqui a pouco, tá? Vou falar sobre esses termos, beleza? Então, aí o Spanning Tree não vai mais desligar aquela porta arada toda. Ele vai deixar tudo ligado, beleza? Ele vai deixar tudo ligado. Então, essa é a solução que a gente usa com links agregados. Isso é a agregação de link, beleza? Deixa eu responder uma pergunta aqui. O Reynan perguntou, na prática, o que é um looping? Na prática, o que é um looping é o seguinte, ó. Você tem dois links entre dois switches e você não tem Spanning Tree, não tem nada. Deixa os dois ligados. Quando esse cara mandar um broadcast aqui, ó, qual que é a ação quando esse cara recebe um broadcast? Enviar para todas as portas, menos para que ele recebeu. Veja, esse broadcast que tinha que vir para cá e morrer aqui, ele vai voltar para cá. Quando esse cara chegar aqui, ó, ele vai fazer o quê? Vai enviar para todas as portas, menos para que recebeu. Opa, voltou o broadcast, ó. Veja, esse broadcast vai ficar rodando aqui, ó. Ele vai ficar copiando, copiando, copiando. O que vai acontecer? Está aqui a tua banda, a tua banda máxima. Ele vai copiar broadcast, copiar broadcast, copiar broadcast, até chegar uma hora que ele atola teu link, tá? Que ele vai ocupar todo teu link. Então, ele pode chegar a usar a 100% da banda. Pode sobrecarregar CPU, pode sobrecarregar memória e um monte de coisa, tá? Isso é um loop de camada 2, beleza? É esse loop que o meu amiguinho Spanning Tree evita. E quando você faz agregação de link, também, tá? Quando você faz agregação de link, também, você não tem loop de camada 2. Um, você pode até ter em alguns problemas, se tiver algum problema, configuração errada e tal. Mas existem recursos, né? Que o próprio Spanning Tree usa quando você faz link aggregation para evitar esse tipo de coisa. Então, é raro acontecer na agregação de link um loop de camada 2. Beleza? O Reynan perguntou, se eu pôr um patch cord de uma porta para outra no STP, o STP também atua? Se não tiver com port fast, tá? Se você configurar as portas de acesso com port fast, ele não vai atuar. Depende como está configurado o teu switch, beleza? Agregação de link, sinônimos para agregação de links. Etherchannel, agregação de link, link aggregation, lag, tá? Isso aqui são sinônimos para agregação de link, beleza? Etherchannel, agregação de link, link aggregation, link agregado, beleza? Padrões suportados pelos catalysts, pelos switches da Cisco. LACP, PAGP e manual. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade, essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui. É um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos. Que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então, fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br. Aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registra-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então, toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu lives, opção gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Está vendo ali? Está escrito assista. As outras está escrito assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa, o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu biblioteca, opção lives. E o PDF da semana ou o arquivo da semana em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em packet tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então, vai lá. Se você ainda não é nosso assinante, assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá. DLtech.com.br Cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá. Tchau.